Vamos falar de um caso estranho registrado na BR-381, é próxima a ponte do rio Suaçuí, ali no distrito de Baguaria, aqui em Governador Valadares, né? O que parecia ser um acidente de moto, na verdade, foi registrado como assassinato. É, quem vai contar esse caso pra gente é o Miguel Braço. Ô Miguel, e essa reviravolta, o que aconteceu? Pois bem, Nico, a história foi a seguinte, de acordo com o boletim de ocorrência. Alguns usuários da rodovia passaram pelo local, viram um homem e a moto caídos na BR-116. Então, eles acreditaram tratar-se de um acidente, então chamaram as autoridades policiais. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, esteve no local, fez o isolamento da área e, claro, resguardou o trânsito para a segurança de quem passava por ali naquele momento. A Polícia Civil compareceu ao local também e, para surpresa, a perícia constatou quatro perfurações provocadas por disparos de arma de fogo no corpo de Ariel Crispim, de 40 anos. Então, todos os procedimentos foram tomados. A perícia recolheu alguns elementos para descobrir como foi a dinâmica deste crime. Portanto, antes, o que seria um acidente, agora é tratado como um assassinato. A polícia recolheu a mochila que estava com a vítima, tinham alguns pertences pessoais dentro dela. Agora, um inquérito foi instaurado para apurar este caso que ocorreu na BR-381, aqui em Governador Valadares, Nico. É, e não adianta, né, Miguel, dizer, ah, foi um acidente que aconteceu. A gente contou, acho que essa semana, o bebê não vai me ajudar, ou se foi na sexta-feira. Acho foi ontem que alguém chegou no hospital, acho que foi sexta-feira mesmo, foi certo. Alguém chegou no hospital para ser atendido. Claro, ele está perfurado, chamou a polícia. Não pode ser atendido se você foi perfurado por uma faca, foi sexta, né, perfurado por uma faca ou arma de fogo. Isso tem que chegar ao conhecimento da polícia. Ah, aconteceu um acidente aqui, a polícia vai conferir? Acidente? Não, isso aqui é um crime. Aí, vai e começa o inquérito para apurar isso. É. Obrigado, viu, Miguel, por sua informação. Miguel Brás é gente que faz, esse é fera.